Aula presencial, vai ter uma adaptação para essas aulas aqui em Goiás? Quem traz para nós essa informação é a Rosane Ferraz. Vem com tudo, Rosane, é com você, minha amiga. Vai ter sim, viu, Lucinha? Porque o Conselho Estadual de Educação, ele autorizou aulas aí online, ou seja, remotas para alguns municípios goianos que entraram em contato com o Conselho dizendo que não tinham condições de retomar as aulas presenciais, viu? Essa medida já passa a valer hoje, né? Esses 11 municípios aí do interior de Goiás, são eles Portelândia, Petrolina, Damulândia, Santa Rosa, Jesúpolis, São Francisco, Ouro Verde, Kumari, Itapuranga, Aparecida do Rio Doce e também Cromínia. Nessas cidades o ensino será 100% online com aulas remotas, viu? Para as outras cidades do estado, como Goiânia, Aparecida, onde o ensino está 100% presencial, as aulas, elas até poderão ser remotas na seguinte situação, segundo o Conselho. Quando de 3 a 4 alunos de uma mesma sala testarem positivo para a Covid-19, essa turma, ela vai ter que ser toda suspensa. Aí sim, esses alunos terão direito a ter aí aulas remotas. Tem esse acompanhamento, tanto por parte de escolas públicas, como de privadas. Eu volto com vocês. Obrigado pelas informações. É um assunto tão delicado, né, Rosane? Para os pais, para os alunos. Ninguém quer pegar a Covid, né? Todo mundo aí quer estar bem de saúde. As pessoas precisam voltar às aulas presenciais, sobretudo as crianças. Mas aí fica esse impasse da pandemia. A saúde sempre em primeiro lugar. A gente tem que encontrar uma maneira, sim, de ter saúde, conviver com a pandemia e conviver também de maneira presencial para aprender. É um desafio para todos nós, é algo tudo muito novo, mas com muita consciência, com muita prevenção, a gente consegue, vai conseguir chegar lá. A gente tem que encontrar uma maneira, sim, de ter saúde, com muita prevenção, a gente consegue, vai conseguir chegar lá.